Seja bem-vindo ao Marista Cascavel. No nosso colégio, tem aprendizado e muita alegria em cada canto. Cada espaço da educação infantil está preparado para os alunos exercitarem sua curiosidade, criatividade e autonomia. Aqui, eles são livres para explorar o mundo à sua volta de um jeito lúdico, mas tudo sempre com o acompanhamento próximo e acolhedor dos professores e muita segurança. No ensino fundamental do Marista, os alunos encontram tudo o que precisam para aprender com muita alegria, colocando a mão na massa e ampliando sua visão de mundo. Nas salas do ensino médio, o foco é uma formação de excelência e a preparação para o vestibular, mas sem deixar de lado os valores humanos, o projeto de vida e a importância da formação integral. No Marista Idiomas, as crianças e jovens aprendem inglês com uma metodologia imersiva e lúdica. Vamos muito além de conversação e escrita, preparando para exames internacionais, como os de Cambridge. Um lugar feito especialmente para despertar a investigação e a vontade de experimentar. Assim é o nosso laboratório de ciências. A tecnologia educacional nas salas de aula é uma grande aliada no Marista. O aprendizado fica mais dinâmico e interessante, aproveitando uma linguagem que já é natural nessa geração. As aulas de educação física acontecem aqui no ginásio e nas quadras do colégio. Mais do que lugares de passagem, os nossos pátios e corredores ajudam a valorizar as amizades, o descanso e as trocas de ideia. Contamos com um restaurante dentro do colégio disponível para o almoço das famílias maristas. O contato com a natureza também faz parte do dia a dia do Marista no nosso bosque. Uma biblioteca criada sob medida para o protagonismo marista. Com 3 mil títulos, computadores para pesquisa e muito espaço para estudo. A nossa biblioteca está repleta de conhecimento e sempre à disposição dos alunos. E ainda tem contação de história. Um lugar especial para celebrar a vida, a espiritualidade e se conectar com a interioridade. Essa é a nossa capela, que está sempre de portas abertas para todos. Nas atividades da pastoral, a cartilha e os valores do marista são especialmente colocados em prática pelos alunos, professores e colaboradores. O nosso auditório ao ar livre é um lugar especial, onde a família marista se encontra em grandes eventos e apresentações. Além deste espaço, ainda temos 3 outros auditórios no colégio. E chega ao fim a nossa visita. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima e volte sempre!